Senhor, ao iniciar esta segunda-feira, confiamos em Ti para guiar nossos passos e iluminar nosso caminho. Que Tua graça nos envolva, trazendo paz e força para enfrentar os desafios que esta semana possa trazer. Capacita-nos a sermos instrumentos de amor, compaixão e bondade no meio daqueles com quem interagimos. Que esta segunda-feira seja marcada pela Tua presença constante em nossas vidas. Concede-nos sabedoria para tomar decisões assim. Legenda por Sônia Ruberti